Vamos fazer uma patrulha aqui no bairro Tucumã, no local conhecido como Pindicão. Esse garoto aqui, em outra oportunidade, ele estava com arma de brinquedo, fez um roubo, levou um telefone de uma estudante, foi preso e já está aqui numa boca de fumo novamente. Tem quantos anos? 15 anos. Os 170 reais, ele está numa boca de fumo aqui. Só o resto da maconha, né? Já está na mente. Tu guarda a maconha aqui, né? Oi? Está fedendo pra caramba. Boa noite a todos do Polícia 190. Ocorreu um homicídio na região aqui do Laila Alcântara e a gente recebeu informações aí de moradores que sempre contribuem pra Polícia Militar aqui na região do Calafate de que um cidadão está escondido, ou seja, está omiseado num apartamento possivelmente abandonado. O senhor está apavorado? Eu vou apavorar nada. O que é que tu está devendo? Está muito quente. Está com calor, cara? Afasta. Afasta, mulher. O pessoal aqui fala que a Polícia não está nos bairros, nós estamos aonde, comandante? Esse aqui é o Arueira, o bairro Arueira. Em conjunto está três viaturas da OSM, ou seja, saturação máxima aí. E no caso aqui tem mais a nossa também, né? Ou seja, quatro viaturas trabalhando em prol da segurança nos bairros do Calafate. Boa noite a todos do Polícia 190. Ocorreu um homicídio na região aqui do Laila Alcântara. E a gente recebeu informações aí de moradores que sempre contribuem pra Polícia Militar aqui na região do Calafate de que um cidadão está escondido, ou seja, está omiseado num apartamento possivelmente abandonado. A gente vai averiguar lá e, se for constatado, a gente vai tentar apresentar o acusado pra delegacia e, posteriormente, pra justiça, ok? O descadeado faz tempo que não abre ele, ó, está todo enferrujado. É complicado, né, comandante? Às vezes a gente... Tem até a colaboração da população, mas parece que a população joga o time da criminalidade, a maioria delas, né? Sim, realmente. Isso aí, o meu ponto de vista é devido à mídia que não contribui, ou seja, quer transformar bandido em mocinho e quer transformar a polícia em bandido. Felizmente é o que mais acontece, que a gente vê nas mídias aí que não se pode confiar. O que é que aconteceu aqui? Agora à tarde ocorreu um homicídio em que um adolescente que estava sendo monitorado foi alvejado aí em via pública. E a gente recebeu informação de quem contribui pra polícia militar, ou seja, ali na via 190, de que o... esse dito cidadão aí estava omiseado num daqueles apartamentos. No entanto, como a gente não encontrou nenhum tipo de vestígio, não vale a pena você entrar. E ali deu pra perceber que a população é aquele estilo, é curioso, quer estar filmando e não se preocupa com sua própria segurança. Ou seja, se ocorreu um tiroteio e houver uma bala perdida, quem está atrás de nós filmando, dando uma de curioso, quem é que vai receber esses tiros aí. Eles não estão com proteção, nós estamos. Nós temos a técnica pra se nos proteger. E quem está atrás de nós, coreano? Infelizmente. Já entraram. Já entraram. Boa noite. Estão apavorados? Camisa, camisa, levanta a camisa. Pra cá, filho. Vem aqui, por favor. Pra cá. Tá, mão na nuca, corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Bora, tem que ir. É? Corta pra mim. Mata, gente. O senhor está apavorado? Estou apavorado, ó. O que é que tu está devendo? Não devo nada não, porque eu vivo num mundo onde os caras não estão respeitando mais nem os caras que estão na igreja. Eu trabalho, sou um cara que não faço mal com ninguém, quando eu vejo um carro desse aí é pra mim correr mesmo. Não vou admitir, ou mesmo onde eu estiver, tiver um carro, uma moto vindo, eu entro em qualquer canto. Sabe quem é esse aqui? Não. Isso aqui é o que a gente abordou quando estava saindo lá do... Darupolo. Darupolo. Tá bom? Diz que está na igreja, né? O senhor não está na igreja? Estou pensando aí na igreja aí. Estou tentando caminhar pra me se aproximar lá do céu, que eu não quero ir pro inferno não. Conta aí pra gente o que é que o senhor fez aí na sua vida aí de crime. Se eu puxar minha ficha aí, você vai saber. Até porque eu não gosto nem de falar, né? Porque eu tenho uma família aí, até vergonha pra mim, minha sogra, meu filho. Eu não vejo vergonha pra isso, não. O senhor fez aí, o senhor tem que ter honrado o que você fez. Pois é, mas aí eu tento honrar de outra forma, pra que a pessoa não venha ver o que... Isso aqui, ó, tipo, o vizinho está vindo no barco aqui, ah, isso aí, ramo, é o que eu pensava. Então vamos lá, tráfico. Como? Tráfico. Foi preso por tráfico. Várias coisas. Assalto. Assalto. Formação de quadrilha. Formação na quadrilha. O que mais? Posso entrar... Várias coisas eu estou levendo. É. E a última abordagem foi onde? A última abordagem que o senhor me abordou. Foi. Foi em frente, tardezinho. Em frente, tardezinho, sábado, né, com uma chuva assim, com mais um parceiro na moto. Parceiro não, meu cunhado. Teu cunhado, é? Cadê? Por que teu cunhado correu? O papai não estava nem aqui. Hã? Ele não estava ainda assim. Estava não? Era só esses dois aqui, era? E eu tinha que acabar de entrar aqui. É, está complicado, né, o cabo fica... Mas está sendo gravado por que vem essa gente aí. Aí tu pode cobrar pra ele depois, não cobra pra mim não, tá? Ah, tá, beleza. Eu vou perguntar, é porque eu não... O rosto é tampado. Senhor? O rosto é tampado. Beleza. O teu fone aí, ó. O meu fone não me deu, não. Tá bom? Beleza. Eu não vou te consultar porque eu já tenho os teus dados, já te consultei. Mas eu queria saber mesmo por que que está me gravando aí, ó, não me filmando. Pode ir pra dentro. A gente está gravando a ação da polícia, tá? Mas a identidade é preservada, tá? Preservada, né? Beleza, só uma curiosidade mesmo. O rosto é preservado. O rosto é preservado. Bacana. O serviço da... Está me entendido? Parabéns aí pelo seu trabalho, lindo. Não estou discriminando, estou achando legal o trabalho, sendo feito. Essa moto é sua? Não, senhor. Vamos ver como é roubar e a lei soltar, né? A polícia prende e a lei solta, né? Isso que é bom, né? E quem é a sua moto? Não, não. Senhor? E quem é a sua moto? Essa moto aí é do... Pelo menos isso aqui é um trabalho digno, né? Não, não, beleza. Estou só elogiando. Não tem medo. Elogiando. Está muito quente. Está com calor, cara? Afasta. Afasta, mulher. E aí? Está com calor? Está com frio não, porra, com essa bicha aí? Está doente? F***, velho. Uma jaqueta zéa dessas... Olha a grossura disso aqui, macho. Olha aí. Tu não está com calor não com isso aqui? Eita, irmão? Está preso. Está preso, né? A gente estava confundindo muito contigo, ó. Está fazendo a vida? Ele matou parado. Parado? Tira o boné aí. É essa, bicho? Só está faltando pintar de vermelho, né? Vou colar com o pessoal do CV aí. Está trabalhando parado. Sabe quem é? Não. Esse aqui é o... Que é irmão do... Que matou. Vai, p***. Fala aí. Eu não sei. Não, eu sei. Sabe, sabe. É o... É, matou... É, que mora na direita lá em cima, né? Matou na... É? O irmão dele foi que matou aquela... Daquele outro. Matou o... Isso. Pois é, né? Certas coisas a gente não tem o que estar falando, né? Pela sombra, tá bom? Está com documento? Eu esqueci de... Eu esqueci de... Eu já sei quem é teu, né, p***? É, mas tu está com mandato de prisão ainda não, né? Não, eu... Eu cumpri lá o... Eu estava sem mim. Pela sombra. E essa menina? Pode ficar ele. Minha mulher, né? Procure andar com documento. Polícia Militar quer saber quem é o senhor. Mesmo a gente tendo a sua foto em banco de dados, por que que a gente utiliza esse tipo de informação? Tá? Tem muita gente, tá? Muito faccionado, muito vagabundo, com mandato de prisão, utilizando o seu nome, tá? Às vezes você está andando com um colega, um colega decora seu nome e tenta passar despercebido pra nós. É por isso que a gente tira uma fotinha sua, tá bom? E fica com ela no nosso banco de dados. Salientando. Sua foto não vai ficar circulando aí com rede social ou Facebook e coisas a mais, não, tá? A gente só quer saber quem é você, tá bom? Preserve seu casamento, cuide da sua mulher, tá bom? Já tem filho? Eu não tenho, não é? Eu tenho dois, mas... Tem dois? Pelo amor de Deus! Tem quantos, né, menina? 21. Ah, e... É mesmo, né? Ele assumiu, vai assumir o casamento. 21, mas aí é que tá, né? Casou, casou, tem que assumir. E aí, vai assumir? Já tá dando leitinho? Quantos anos? Uma tem cinco, a outra tem uma noito meses. Pelo amor de Deus, rapaz. A mulher não para não, né? A bichinha arrochada mesmo, não quengo, hein? É, rapaz. Pela sombra, tá? Vá com Deus. Cuidado. Infelizmente, esse negócio de facção aí, estão tirando a vida aí por besteira. Olha, o pessoal que fala que a polícia não tá nos bairros, nós estamos aonde, comandante? Esse aqui é o Arueira, o bairro Arueira. Em conjunto tá três viaturas da OSM, ou seja, saturação máxima aí. E no caso aqui tem mais a nossa também, né? Ou seja, quatro viaturas trabalhando em prol da segurança nos bairros do Calafate. E no caso aqui tem mais a nossa também.